Música Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar um projeto de um propeller clock, ou seja, um relógio holográfico e vamos projetar uma placa de circuito impresso para ele, uma PCI ou PCB, tanto no Eagle quanto no Proteus. Porém hoje vai ser no Proteus e vamos enviar para uma empresa chamada de PCBWay para eles fazerem e mandarem para nós. E nesse vídeo aqui você vai conferir o resultado, como que ficou show, cara. E é muito barato. Em 2014, em um dos primeiros vídeos do canal, eu ensinei como você pode fazer o seu próprio propeller clock, seu relógio holográfico. Utilizei um Arduino Nano, alguns LEDs, uma PCI, muita gambiarra, duas carcaças de CD-ROM e fiz isso daí. Fiz os LEDs girarem com o motor e configurei o piscar dos LEDs de forma que projetasse uma imagem, criasse um holograma ali, pois isso é uma ilusão de ótica que você está vendo. Os LEDs aí estão girando tão rápido que parece que estão em todos os lugares e dessa forma, piscando, eles conseguem gerar letras, números, qualquer coisa que você quiser. Claro que levando em conta a resolução dos LEDs. No vídeo, mais pra frente, eu explico bem melhor como ele funciona. E nessa época, quando eu fiz, vocês podem ver que eu utilizei bastante gambiarra. Utilizei um grid switch, que é esse interruptor magnético. Nesse daqui nós já vamos utilizar um sensor de efeito Hall, já vamos utilizar muitas outras coisas, além de ter uma PCI profissional por um preço, olha cara, 5 dólares, 10 PCs, muito barato. Então nesse vídeo vocês vão ver eu construindo a placa no Proteus, gerando o arquivo Gerber e mostrando pra vocês como fazer as suas próprias PCIs para os seus projetos. Lembrando que componente eletrônico barato e com qualidade é no baú da eletrônica, o link está aqui na descrição. Esse é um projeto de complexidade média, não é tão complexo, porém não é tão fácil, que envolve uma programação bem divertida. Eu até vou mais pra frente fazer um software em Visual Basic, provavelmente, pra poder você somente desenhar num gráfico o que você quer, ou escrever o que você quer. Ele gera um código pro Arduino e o Arduino projeta a imagem, mas isso vai ser mais pra frente, passando pra vocês aí. Então é um desafio bem legal pra você fazer a programação desse cara. É um projeto que vale muito a pena, porque vai te dar muita dor de cabeça e quando você conseguir resolver isso vai dar um sorrisão, cara. E é claro, vai aprender bastante coisa, né? Aqui está o circuito do nosso Propeller Clock, é um circuito muito simples e eu vou explicar pra vocês aí passo a passo como que é. Estamos desenvolvendo a nossa placa aqui no Proteus, também poderia ser desenvolvida no Cardsoft Eagle, que são os dois programas mais conhecidos na internet pra produção de placas e, no caso do Proteus, produção de placas e simulação. Existem inúmeros outros programas bons por aí, mas esses dois são os mais famosos. O Eagle é mais famoso nos Estados Unidos e o Proteus e o Eagle são aqui no Brasil. Basicamente nós temos um Arduino Nano que faz todo o controle, né? Ele só tem que fazer o controle desses 10 LEDs, que eu liguei na porta de D2 até a D11. Basicamente são 10 LEDs, coloquei os resistores aqui pra limitar a corrente, pra não queimar o LED. Nós também temos aqui o sensor de efeito Hall, o 3144, que você pode comprar aí no Mercado Livre, em qualquer outro lugar. Pra quem não sabe, o sensor de efeito Hall, galera, serve pra detectar campos magnéticos. E o legal é que ele tem, ele detecta as polaridades, né? De um lado dele ele só funciona, só aciona com uma polaridade e do outro soca norte, por exemplo, em um saco a sul. Isso é bem legal. Ele é muito útil quando temos que detectar, por exemplo, medir a rotação de algum eixo, fazer, por exemplo, um velocímetro pra sua bicicleta, fazer um projeto de um tacômetro. Porque como ele usa o campo magnético, basta pôr um imã no que está girando e toda vez que o imã passar por ele, você registra uma volta e faz todo o processamento no microcontrolador pra exibir no display uma informação, por exemplo. A parte boa de ser um semicondutor é que não tem parte mecânica, então dura pra caramba. Anteriormente, o meu sensor era um read switch, que era um sensor mecânico. Basicamente duas chapinhas de metal, que quando você chegava com o imã perto, elas encostavam. Então já temos uma evolução bem legal no projeto e bem simples. Esse LED aqui vocês podem observar que está ligado na saída do nosso sensor e ele vai acender quando tiver um campo magnético. É uma forma de mostrar quando o sensor está lendo. O sensor é bem simples, tem o ground, o VCC, alimentado com 5 volts, e dá uma saída em nível baixo quando tem a presença do campo magnético sul ou norte, dependendo do lado dele. A saída dele também está ligada no pino 13 do Arduino, que é o pino que nós temos aqui como entrada pra poder acionar os nossos LEDs no momento correto. Nós temos uma entrada aqui que será ligada a uma bateria de lítio com tensão nominal de 4.2 volts. Ela vai cair até uns 3 volts, depois ela não pode descarregar mais. A carga dela a gente vai fazer separado, a gente não vai embutir um sistema de carga direto no propeller, porque senão vai deixar muito pesado e talvez muito grande a nossa placa. Mas carregando a bateria à parte, está filé. Mais pra frente a gente vai fazer um sistema de transferência de energia, assim como eu tinha feito no primeiro, que não é necessário bateria. Ou seja, mesmo girando, a gente vai conseguir passar energia pra placa poder funcionar. Ligamos aqui nos 5 volts e no ground. Não ligamos no VIN, porque o VIN passa por um regulador de tensão, e aqui nós teríamos que ter no mínimo 7 volts, porque sempre tem uma queda de tensão em cima do regulador. Então, para no microcontrolador HTML chegar 5 volts, ou melhor, 4.2 até 3, e ele não parar de funcionar quando a bateria estiver em 3 volts, pois terá queda em cima do regulador, nós vamos alimentar direto nos 5 volts, o que não tem problema nenhum, tendo em vista que nós não iremos passar dessa tensão. Esquema muito simples. Basicamente, quando o sensor detectar o campo magnético, ele vai disparar a rajada de LED com a frequência específica para gerar o holograma que nós queremos. Aí você precisa projetar uma placa, uma PCI, de um formato mais ou menos como esse. Eu já deixei bem preparadinho aqui. Depois nós temos um desafio, que é achar o centro de massa dessa placa. Mas isso é para outro vídeo, para a questão mecânica dele. Basicamente, eu coloquei os LEDs em fileira, isso é importante, pois eles vão girar para criar aquela ilusão, e eles têm que estar alinhados para a gente conseguir formar a imagem. Coloquei os resistores de forma a ficar mais organizada. Esse formato é do tipo de uma hélice, digamos assim, um formato mais de retângulo, porque o eixo vai ficar mais ou menos aqui para fazer ele girar. E no outro lado da placa, no bottom, nós temos o sensor de efeito RAW aqui, juntamente com os outros componentes. Então, essa é uma placa dupla face, que nós fizemos do lado top, que é esse vermelho. Colocamos os componentes, os LEDs, o Arduino, esses resistores. E do lado do bottom, o azulzinho, nós colocamos o sensor, porque na hora de montar a parte mecânica, vai facilitar muito. Deixa eu mostrar em 3D para vocês, para vocês entenderem melhor. Está aqui a nossa placa em 3D. Ainda não acrescentei o arquivo 3D do Arduino, por isso que o Proteus preencheu automaticamente vermelho aqui. Então, olha que bonito que ficou. Eu deixei minha placa preta. Esse é o lado top da placa. Agora, eu vou virar ela para mostrar para vocês. Olha só. E esse é o lado bottom dela, na qual nós colocamos o silkscreen, a legenda dos componentes, o sensor de efeito RAW, o LED indicador e mais um resistor para esse LED. E a alimentação também vem aqui. Ficou muito show a nossa placa. Vocês estão vendo essa malha de blindagem aqui, toda quadriculada? Eu vou lembrar vocês como fazer ela, que tem muita gente que não lembra e pergunta isso. Basta vir aqui em Tools, Ferramentas, Power Plane Generator, e você escolhe aqui em Layer, se você quer fazer no bottom ou no top. Aqui você escolhe se você vai ligar ao Ground, é recomendado para melhorar a blindagem. Aqui você pode colocar em Relief. Esse valor aqui, galera, é referente ao espaço que existe entre a malha e as ilhas, e as trilhas também, está vendo? Quanto menor esse valor, mais próximo. Está em milésimo de polegada. Você vai criar automático, então. Depois você pode configurar clicando com o auxiliar. Ele vai vir assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ele não vai vir hatched. Ele vai vir sólido. Mostrar a diferença. Ele vai vir assim, ó. Como se fosse somente o cobrezão mesmo, direto. Ele não vai vir todo rachuradinho, bonitinho, ó. Olha a diferença. Vai vir liso. Não vai vir quadriculadinho. Eu acho que quadriculadinho fica bem mais moderna a placa. É só por questão estética mesmo. Então basta clicar aqui, selecionar... Opa, selecionei o bottom. E basta colocar hatched. E pronto. Sua placa já está quadriculadinha aqui. Agora nós precisamos exportar os Gerber Files. Que seriam os arquivos Gerber. Todo programa faz isso de desenvolvimento de placa de circuito impresso. O Proteus é um pouco mais fácil que o Eagle. Mas no Eagle também dá para exportar de boa, galera. No Proteus basta vir aqui em Output. Depois vocês veem aqui em Generate Gerber. Ele está me avisando aqui que o layout foi modificado. E que ele vai fazer um teste para ver se está tudo correto com as linhas, as trilhas. Se não tem nada. Por exemplo, um Ground ligado com VCC. Enfim, um curto, né. Então vamos fazer um teste. Olha lá. Nenhum erro, nenhuma falha, nenhum aviso. Os 11 passaram. Vamos fechar aqui. E aqui, ó. Tem algumas opções. Mas aí como que eu sei qual escolher, galera? Primeiro que o Proteus já deixa pré-selecionado é se você usou ou não a camada. Segundo que se você tiver experiência, você sabe. Por exemplo, né. Ó. Top Copper. Ou seja, o top de cobre das trilhas das ilhas. O Boron, a parte de baixo. Nós temos o Silk, que seria a legenda dos componentes. O Edge, que seria a borda, né. Que seria a parte para fazer o corte, o frezamento da placa. Mas se você não tem experiência, o próprio site da PCBWay te fala. Olha só que show. Por exemplo, aqui. Eles têm tudo no site deles. Por exemplo, é gerar arquivos no Eagle e gerar arquivos no Proteus. Tem vários outros. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tem como gerar no AutoCAD, no Circuit Maker, no Proteus, no DeepTrace, no DesignSpark, no KitKat, no Altium, que é bem famoso também. Entendeu? Então tem um tutorial para todos. Olha só o do Proteus aqui. Então ele te mostra o que você tem que marcar. Tá tudo bem bonitinho, ó. O tipo do formato, RS274. Basta vir aqui, configurar, escolher a pasta que você vai exportar o teu arquivo e clicar em OK. Aqui está a minha pasta que foi gerada. Vocês estão vendo? Olha só todos os arquivos gerados aqui. Você tem que compactar essa pasta no formato Z, usando um compactador de arquivos. Depois, basta vir aqui no site deles, pcboa.com. E daí, olha só que show. 10 PCIs fabricados em dois dias, de um a dois layers, ou seja, de face simples ou dupla face, que é o nosso caso, por 5 dólares, galera. Muito barato. E se você quiser fazer montagem também, ou seja, eles vão fazer a PCI, vão pegar os componentes e vão soldar na placa e te entregar pronta. 80 dólares de uma a 10 peças também, já construída. Muito show. Vamos escolher essa opção. E aqui nós temos algumas configurações que já estão pré-determinadas e são bem simples. Por exemplo, nós queremos elas em pedaços separados, né? Pedaços, vai vir cada uma separada, não vem no painel para você destacar. O tamanho dela, nós podemos pegar aqui no Proteus. Antigamente, a gente pegava em outro lugar essa informação, né? Era em System. Agora, nós pegamos aqui no File, Board Information. Tem a dimensão em polegada e em milímetros. Então, ela tem 146 por 30. 146 de comprimento por 30 de largura. Aqui no site, nós temos, só para você não confundir, ó. Nós temos Length, depois Width. Length é comprimento. Então, você sabe que aqui vai ser 146 por 30. Enfim, vamos para o tamanho da nossa placa. Aqui nós vamos escolher a quantidade. No caso aqui, 10 peças para ficar dentro dessa promoção. Dois layers, não é... porque é face dupla, né? Com furo metalizado. Aqui o material da placa, a espessura da placa. A máscara de solda vai ser que cor eu escolhi preta. O Silk Screen, que é a legenda de componentes, né? Vai ser branco, preta ou você não vai querer deixar sem. Aqui, se você vai querer a superfície finalizada com chumbo. Tem chumbo. Com imersão em ouro, né? Seria o tipo banhada a ouro. Com ouro total, ou seja, ela é tudo de ouro. Ou imersão em prata. Então, aqui ela vai ficando mais cara. Essas configurações são para promoção. Depois, galera, vocês vão clicar em calcular. Ele vai dar o preço aqui, ó. 5 dólares. Claro que tem um frete também, mas o frete é barato. Se você escolher aí e-packet, por exemplo. Depois, você tem uma timeline aqui. E nessa outra etapa, depois de clicar em calcular, você vai fazer o upload do seu arquivo Gerber. Aquela pastinha zip que você criou, você vai mandar para eles. Na hora, eles vão te falar se está certinho ou se está errado. Vai ter alguém lá consultando e te falando se teu arquivo está errado ou não. Então, depois você faz o pagamento, ele já começa a fabricação, te entrega, aí você confirma e tudo mais. Muito show, galera. E é uma ótima mão na roda para nós, projetistas fora do comum, que muitas vezes pedimos em baixa quantidade. E eles nos atendem muito bem. Eu tenho uma notícia muito boa. As placas já chegaram e nós podemos ver se realmente são profissionais mesmo. Vamos lá ver então e fazer a montagem. As placas vieram muito bem embaladas, por sinal. Tinha muita proteção nela. E, inclusive, elas vieram embaladas a vácuo. Olha só que show, galera. E eu contei aqui, veio 11, veio uma a mais. Talvez tenha sobrado material lá e eles fizeram uma a mais para completar a placa, talvez. E agora eu vou abrir para mostrar para vocês. A qualidade é muito grande aqui. Não, são placas profissionais mesmo. Não tem o que falar, assim. Olha só que show. Meu... Cara, que show. Você fazer uma placa e a tua placa que você projetou virar um projeto profissional. Olha só. Que nem grana, meu amigo. Ó, ó. Vou mostrar em detalhes para vocês verem como que ficou show. Vou mostrar para vocês verem como que ficou show. O acabamento no corte aqui ficou perfeito. Não deixou rebarbas essa placa. Bom, profissional, né? Não tenho o que reclamar. Nada mesmo. E agora eu vou fazer a montagem para a gente poder montar o nosso relógio holográfico. E agora eu vou fazer a montagem para a gente poder montar o nosso relógio. Se inscreva. Bom pessoal, ficou assim nossa placa. O sensor de efeito Hall tem um LED que indica quando o ímã está próximo dele. Eu removi esse LED porque todo esse sistema aqui nosso vai estar girando e vai ser movido a bateria. Então para economizar o máximo de energia possível, inclusive na programação do Arduino, vou ativar o modo de baixo consumo de energia do meu controlador. E a bateria, a posição para ela vai ficar bem aqui, bem ao centro do Arduino. Vou levar esses fios aqui e vou levar ao centro dela. Então agora nós vamos plugar o cabo, fazer a programação do Arduino. Feita a programação, vou mostrar para vocês como está funcionando. Basicamente, em um relógio holográfico, ele fica girando. Claro que nós temos que localizar o centro de massa para colar o sistema que vai fazer ele girar. Como ele gira muito rápido, para o seu cérebro, que enxerga uma taxa de quadros por segundo de aproximadamente 30 quadros, 28 a 30, os LEDs vão estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Imagina isso daqui girando. Olha a minha mão, ela está aqui no meio, não está? Se eu fico passando ela rápido, não parece que ela está em vários lugares ao mesmo tempo? É o vulto, né? Então esses LEDs vão girar tão rápido que para o seu cérebro vai parecer que eles estão em todos os lugares. Basta a gente acender o LED na hora certa para poder formar o que quisermos. Letras, números, o que você quiser nesse círculo, né? Claro que a resolução depende da quantidade de LEDs e do tamanho deles e tudo mais. Assim como os pixels determinam a resolução de uma TV. Quanto menor, maior a resolução, mais detalhes, com maior definição você vê. Então basicamente aqui eu vou alimentar o meu circuito. Quando eu ligo nada acontece. Aí olha só que interessante, galera. Isso daqui vai estar girando. E quando eu aproximar o imã, o imã que vai ficar fixo do sensor RAW, olha o que acontece. Um lado do imã não faz nada, porque é um sensor de efeito RAW, né? Ele pega as duas polaridades, mas é assim, ó. Aqui desse lado não faz nada. Aqui faz, ó. Lá disparou os LEDs. Então eu vou girar meu imã e agora sim. Vai estar na polaridade certa. Então toda vez que meu sistema estiver girando e passar pelo sensor RAW, ele vai disparar os LEDs, ó. E por que isso? Por que eu preciso do sensor de efeito RAW? Para que o desenho que você vai fazer não fique girando junto com a projeção, né? Então você precisa de um sensor para falar, ó, vai começar aqui e sempre desse ponto. Muito show. Já está funcionando o nosso sistema. Então agora eu vou terminar a programação e nós terminamos em próximos vídeos. Muito obrigado. Se você gostou, deixa aquele like que eu sei que a gente se esquece. E até o próximo vídeo com mais um Projeto Super Louco. Não esqueça de visitar a PCBWay aí na descrição. E até o próximo vídeo com mais um Projeto Super Louco. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí